Informação ao vivo agora na tela do seu BGT. TRE disponibiliza a partir de hoje os locais de votação pela internet. Você confere tudo no aplicativo do e-título. Lá também você consegue emitir certidões eleitorais. E quem conta tudo isso pra gente agora é Aline Aragão. Aline, boa tarde novamente. Traz todos os detalhes porque tem gente que tá precisando realmente se informar, saber de tudo pra fazer tudo direitinho no dia da eleição. Com certeza, Sara. Como eu falei antes, aqui tem gente que só lembra do título nessa época. Tá chegando a eleição, é uma correria, onde é que está o documento. E aí acaba muitas vezes nem encontrando. A ferramenta, o aplicativo e-título, traz aí facilidade, né? Porque tem ali os locais de votação e muitas outras funções. Pra saber mais sobre o aplicativo, eu converso com Ana Carla Carvalho. Ela que é coordenadora da central de atendimento aqui em Aracaju, TRE aqui em Aracaju. É bem fácil ter acesso ao e-título, basta ter um smartphone e baixar. É isso mesmo, Ana Carla? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É isso mesmo. Pode ser através do smartphone ou também de tablet. Então, é um aplicativo da Justiça Eleitoral que permite o eleitor ter sua via digital do título. Então, como tem esse problema de não saber onde está o título, é só baixar esse aplicativo que está disponível nas plataformas Android e iOS, no seu smartphone ou no seu tablet. E aí tem acesso tanto ao título na forma digital, como também aos locais de votação e uma série de outros serviços. É o título de forma digital. E aí eu já te pergunto, porque eu acredito que possa ser dúvida de muita gente que está nos assistindo agora. No dia da eleição, eu estou sem o meu título, também estou sem a identidade. Eu posso votar com o aplicativo, mostrando o aplicativo, é título? Então, só pode mostrar o aplicativo, é título. Ele só pode ser utilizado como o único documento de identificação oficial se ele tiver com a foto. Então, se o eleitor, ele tem os seus dados biométricos cadastrados aqui na Justiça Eleitoral e tem a foto no seu e-título, ele pode sim servir como o único documento de identificação oficial com foto. Mas se não tiver a foto, precisa sim de outro documento de identificação oficial com foto para poder votar no dia da eleição. E não adianta tirar um print da tela, uma foto do aplicativo. Não vale, tem que ser o aplicativo ali funcionando, logado, mostrando direitinho as informações do título. Isso, porque no aplicativo ele tem um QR Code. Então, a gente passa a tela e vê que o aplicativo não é print de tela, é QR Code, para evitar montagens, né? Um eleitor querendo votar no lugar do outro. Pois é, então fica atento aí. É preciso levar o aplicativo funcionando, né? Vai ter o QR Code, vai ser consultado ali na hora, não vale o print de tela. Agora, o e-título, ele traz também informações sobre os locais de votação, que também é uma dúvida do eleitor se vai ter mudança, inclusive vai ter mudança que já vai ser anunciada, né? Pelo TRE. Isso. É bem importante utilizar o aplicativo para saber se o seu local de votação sofreu ou não alteração, seja em virtude de reforma ou porque o local foi realmente fechado. Então, a partir do dia 5 de setembro, o TRE vai divulgar, tanto nas emissoras de rádio como de televisão, esses locais que sofreram alteração. Mas o eleitor, ele também pode verificar o seu local de votação, se sofreu ou não alteração, consultando através do e-título. O e-título, ele tem lá um local de votação e aí o eleitor, ele consulta, vê qual é o seu antigo e vê onde vai funcionar o seu local de votação no dia da eleição. Porque ele já traz essa informação atualizada. Traz, já traz atualizada. O meu mesmo sofreu alteração, eu já vi lá que já está atualizado. Então, já está atualizado com as alterações que sofreram. Eu sei que os dados, essas informações sobre os locais de votação que sofreram alteração só serão anunciados na próxima semana, a partir do dia 5. Mas dá para ter uma parcial? Aqui em Aracaju, por exemplo, são muitos locais? São. Aqui em Aracaju são três zonas. A primeira, a segunda e a zona 27. Um exemplo de alteração de local de votação, aqui da segunda zona, por exemplo, que foi o meu, O Arquidiocesano aqui do bairro São José, ele vai ser deslocado, fechou, vai ser deslocado para o Augusto Mainá, que é na mesma rua. O Arquidiocesano da Farolândia também sofreu alteração. Ele não vai funcionar porque está em reforma e vai funcionar na UNIT, na Universidade Tiradentes, lá na Farolândia. Então, assim, foi uma série de locais que tiveram sim alterações, mas que o eleitor pode ver baixando o e-título ou ficando atento às mensagens que vão ser divulgadas, tanto em emissoras de rádio como de TV. Além disso, teremos faixas também. Todo local que sofreu alteração terá faixa indicando o local para onde ele foi alterado. E, Sona Carla, muito obrigada pelas informações, pela participação, trazendo aqui todas essas explicações. Obrigada pela sua participação. Informações importantes, Sara, porque tem o e-título que traz lá informações para o eleitor e essa informação também que a partir da próxima semana, dia 5, o TRE começa a divulgar os locais que sofreram alteração, locais de votação que sofreram alteração. Então, o eleitor deve ficar atento, tudo isso vai ser divulgado amplamente, divulgado pelo TRE e, claro, nós vamos divulgar para você que é nosso telespectador. Sara. Aline, muito obrigada pelas informações valiosíssimas e, como você bem disse, a gente continua aqui na TV Atalaia informando o nosso eleitor de tudo o que está acontecendo até o dia da eleição.